Salve, Badawi falando aqui diretamente do João Roque, você está acompanhando pela 89 a Rádio Roque. 89 a Rádio Roque, eu sou a Júlia e eu estou aqui com o Badawi do CPM22, tudo bem? Tudo bem. E aí Badawi, tudo bem também? E aí, o que que o tocar no João Roque representa pra você? Afinal você está aqui desde a primeira edição e topou em todas desde então. Cara, representa um encontro de grandes artistas com grandes amigos e um festival como esse faz total diferença no resto da turnê de uma banda, né cara? Isso reflete muito na agenda e isso pra gente é importante por a gente estar lançando o disco novo agora, o disco em frente. E todos os anos que a gente tocou aqui, sempre a gente colheu depois os resultados por conta da transmissão, dessa troca que a gente tem com o público aqui, da conexão que a gente tem com esse palco. Então, realmente, festivais como esse e esse ainda com essa cultura de tantos anos já, de 21 anos de festival e com a gente presente desde o primeiro, com certeza isso reflete no sucesso que a banda tem e em toda a sequência agora dessa turnê nova. E você tem alguma memória que seja mais marcante do João Roque? Cara, eu tenho memória de várias festas que a gente já fez aqui nos camarins e tal, mas no ano passado, cantar, manter o respeito com o Planet Ramp, com os meus amigos aí de muitos anos, fumando um baseado desse tamanho assim, pra mim isso foi a coisa mais marcante que eu fiz aqui nesse palco aí. E agora vocês estão com um álbum novo em frente, conta um pouco pra gente desse processo, de como foi compor, gravar. A gente já estava com a ideia de lançar um disco já em 2020, né? A gente começou a falar disso em 2019, aí veio a pandemia e a gente sabe o que aconteceu, depois a teste de retomar, depois que voltaram os shows, a gente aí falou, pô, a gente quer tocar, né? Quer voltar pra estrada, ficamos também... Porra, nosso trampo, né, cara? A gente também precisava se capitalizar depois da pandemia e o disco acabou demorando um pouco pra sair, saiu agora em 2024. Porque também, cara, a gente... A banda de 30 anos, assim, você dá um espaçamento de 7 anos, que foi o tempo que a gente demorou do último disco pra esse. Também faz sentido, né? A gente queria fazer o disco com calma, pensar nas músicas direito, refazer partes das letras e só gravar quando tivesse certeza. Cara, o resultado foi incrível, a galera tá pirando no disco. Pra mim é um dos discos que eu mais gosto, junto com Cidade Cinza. E agora falta a galera digerir, né, cara? Você vê que o festival ainda é um público muito diverso, né? Diversificado e isso acaba demorando um pouco, né? Pra galera conhecer as músicas novas. Mas o importante é que elas saíram boas, foram bem executadas e talvez muita gente que tá aqui vai passar a ouvir o disco por conta das músicas que a gente tocou hoje. Mas realmente a gente tá muito feliz com o resultado do disco. E você citou a pandemia e vocês, inclusive, tem uma música sobre isso no álbum, que é o Ano em que a Terra Parou. Como que esse período afetou nas produções de vocês? É, não só nas produções, né? Por conta do... de que a gente vive em ambientes com muita gente. Então, é... o sentimento reflete no disco, né? Essa música, na verdade, o Ano em que a Terra Parou, é uma música que eu compus pra lançar na pandemia. E... daí, sei lá, acabou não rolando e... aí veio pro disco. Eu dei uma adaptada na letra, porque ela tinha uma... ela falava no passado, né? Não, ela falava uma perspectiva de futuro e eu fiz o refrão no passado, tive que dar uma adaptada pela época que eu fiz a letra. Mas, realmente, ela... ela conta uma história... é... mais ou menos do que a gente sentiu naquela época de... uma coisa surreal. E também não deixa de dar uma alfinetada também no governo anterior, que não fez porra nenhuma pela pandemia. É... atrasou o lance das vacinas e tudo mais. E isso... tem partes da letra que... é... tem passagens ali em alguns momentos que... que dá uma lembrada sobre... é... a desgraça que foi... é... o governo anterior, o governo Bolsonaro, como ele encarou a pandemia. Então... mas é uma música de... desabafo mesmo. E quais são os próximos sonhos que você ainda quer realizar com o CPM enquanto banda? Cara, a gente já realizou muita coisa, né? É... nunca perde a graça, a adrenalina sempre é grande. O meu maior sonho é eu poder ter saúde, ter gás, ter voz pra poder continuar. Porque, cara, eu sou movido por isso. A banda é o combustível da minha vida. Tô desde o começo, desde o primeiro dia, do primeiro ensaio. E eu amo essa porra e... é... quero levar nossas ideias o mais longe possível, pro máximo de pessoas possível. É... defendendo sempre o nosso estilo punk rock, com... com a nossa maneira de escrever, com muito amor, com sarcasmo, com... com crítica. Esse é o meu sonho, de poder ter saúde e vontade de continuar com tudo. Porque viver o que a gente já vive, que tá vivendo, já é um sonho, entendeu? Agora é só dar sequência. Então tá bom, obrigada, Badão. Valeu. E toca no som na rádio aí, caralho. E toca no som 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 no